Antigamente, nepotismo era a palavra utilizada na Igreja Católica no período do Renascimento para determinar as relações de concessão de privilégios do Papa com seus parentes. Pois como não possuíam filhos herdeiros, o Papa nomeava sobrinhos ou parentes próximos para cargos dentro da Igreja Católica, como cardeais ou conselheiros. Hoje em dia, a prática do nepotismo se dá quando um agente público se utiliza de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer cônjuge, companheiro, parente, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau. Isto quer dizer que se o indivíduo é presidente, governador ou prefeito enomeia um parente seu para exercer cargo em comissão ou de confiança no poder executivo, ele pratica nepotismo. O problema está presente em toda a sociedade brasileira. Fora do ambiente político, também existe o nepotismo. É comum nas empresas privadas pessoas serem promovidas ou conseguirem emprego por terem algum grau de parentesco com a pessoa de certa influência na empresa. Pessoas com a mesma ou melhor qualificação perdem a oportunidade do crescimento em razão do favorecimento ocasionado pela prática do nepotismo. Igualmente imoral, o nepotismo cruzado ocorre quando dois agentes públicos empregam familiares um do outro como troca de favores.